Olá galera, voltei lindo o mar vidente na área, um vidente diferente, um vidente que não mente. Vou falar sobre quem? Sobre o buco. Às vezes a pessoa morre, a pessoa morre, que normalmente eu sempre penso assim, dependendo do que tu planta aqui, tu tá indo para um lugar melhor. E eu acredito que a reencarnação, acho que tem pessoas que tem que voltar para poder cumprir o restante do seu mandato aqui na Terra, da sua missão aqui na Terra. E acredito dessa forma porque nós vimos que vem pessoas que nascem em berço de ouro e pessoas que nascem em berço de miséria. Então eu acho que a reencarnação é uma questão de justiça. Então se você quer se preparar para ir para um lugar melhor, seja o melhor possível aqui. Mas mesmo sendo o melhor possível aqui, se você ainda não estiver pronto para ir para um lugar melhor, se tu tiver que reencarnar aqui novamente, que você volte numa posição melhor. Que você possa viver melhor, com mais abundância. Mas o caso do buco é o seguinte. Quando o buco conheceu a viúva, a esposa dele, nunca foi casado, mas era a esposa, a mãe dos filhos dele, vamos dizer assim. Na época falaram que ela era uma enfermeira, que era uma barriga de aluguel, falaram que o buco era homossexual, e tinha arrumado essa pessoa com uma barriga de aluguel e tal, porque ele queria ser pai. Beleza, foi o que falaram na época, foi as notícias da época, eu me lembro. Hoje quando ele morreu falaram que ela era uma médica, talvez seja, eles estão 19 anos juntos, mesmo que estejam separados. Talvez ela possa ter se formado em médica. E se ele a escolheu é porque ele achou que ela era, vamos dizer, digna de ser mãe dos filhos dele. Quando ele morava aqui em São Paulo, quando ela morava aqui em São Paulo, ela morava na Alphaville, num lugar ele morava em outro lugar. Eles não moravam em casas juntos. E, que eu sabe, os filhos, ele não morava em casas juntos. Não sei se o filho ficava na casa dele ou na casa dela. Sei que ele quis que os filhos fossem para os Estados Unidos, para estudar lá e para morar lá. E ela foi junto e lá ela morava com eles, com os filhos. E ele morava em São Paulo, devido ao seu trabalho, segundo ela mesma diz. E, sempre que podia, ele ia lá e ficava lá com eles, nos Estados Unidos. Mas ele morava aqui. Mas ele tendo morrido, veio uma guerra por causa de herança. Por causa de herança. Eu não estou aqui para julgar. Mas, às vezes, um personagem que a gente vê na TV, um personagem carismático, talvez não seja tão justo assim, numa vida fora personagem. Eu não estou dizendo que ele é ruim. Eu estou dizendo que ele fez o testamento deixando a metade dos bens para os filhos e a outra metade para dividir novamente entre os filhos, segundo as notícias. A outra metade para dividir também, de novo, com os filhos e com os sobrinhos. Então, uma metade é só para os filhos. Uma outra metade é para os sobrinhos e para os filhos, de novo. Vendo que ele não a colocou no testamento, a mãe dos filhos dele. E ele mandava, segundo ela, toda segunda-feira, o dinheiro para eles poderem se manter. A família poder se manter. Então, ele morre. Ela não tem herança. Não sei se ela tem reserva financeira de alguma coisa. Se ela trabalhava como médica, eu não sei. Médica não quer dizer que ela atuava como médica, eu não sei. Mas ele não a colocou na herança. Eu sou cícero, eu acho isso errado, vamos dizer assim. Eu acho isso errado. Não sei como eles viviam. Segundo ela, eles viviam muito bem. Mas, mesmo vivendo bem ou não, ela vivia com os filhos dele e dela nos Estados Unidos. Ele não a colocou na herança. Então, ela foi colocada na justiça. Porque ela tem que ser reconhecida como viúva dele, sim. Dezenove anos juntos. E ela nunca teve com um outro homem a não ser ele. Nunca teve. Nunca teve nenhum homem a não ser ele. Nunca teve com nenhum homem. Ela nunca teve nenhum homem a não ser ele. Se ela tinha namoro, se ela tinha alguma outra coisa, isso não importa. Até porque, se ela não vivia corporalmente com ele, conjugalmente com ele, fisicamente com ele, vamos dizer assim, não seria errado. Talvez. Também eles não tinham nada um com o outro. Ela é a mãe, ele é o pai. E ele supria. Mas ele não tinha um relacionamento. Mas acho errado que ele deveria ter colocado no testamento, sim. Porque ela é a mãe dos filhos deles. deles, porque talvez ela não tenha condições de se manter. Porque ele que supria. Ele que supria. Então ela está lutando na justiça, para poder. E ela falou, não, o que tocar para mim, eu vou dar para meus filhos. Ela só quer algumas coisas lá, para ela se manter. Só para ela se manter. E ela já foi no cartório, e preencheu um... um testamento, já atuando para os filhos. A grana tem que tocar para ela. Ela só quer uma coisa para se manter. Então eu acho, sim, que... Não é porque ele morreu, porque eu vou falar agora que... Não, o que é isso? Era... Não. Ser humano falha. Ser humano é falho. E... Televisão, televisão, personagens de televisão, personagens de televisão, a pessoa que está apresentando o programa é uma coisa. Pessoalmente era outra. Eu estou falando que ele era um monstro, que ele era um agressivo, porque nós nunca o vimos envolvido com polêmicas de briga, ou disso, daquilo. Mas também não vimos ela também envolvida falando mal dele, ou fazendo algum tipo de escândalo, ou falando alguma coisa. Então eu acho que ele errou, e eu acho que ele deveria colocá-la, sim, no testamento, dividiu com os três filhos, mas não sei quantos sobrinhos, mas uma pessoa, que é mãe dos filhos dele, não faria diferença para os que estão recebendo. E acho também que a família dele, deveria reconhecê-la sim, e falar, não, dá a parte dela. Vai dividir por três, mais cinco sobrinhos, oito, divide uma parte para a mãe, se vai dividir por oito, divide por nove. E acabou, sem ganância, sem briga, sem historinha. Infelizmente, o ser humano está muito ganancioso, e ninguém quer dar o direito de... Quem tem direito? Se eles viviam bem ou mal, não importa. E uma vida conjugal tem seus problemas. Uma vida conjugal tem seus problemas. Mas mesmo assim, ela estava lá, nos Estados Unidos, criando com os filhos deles, criando os filhos deles. Então, ela tem todo o direito, sim, de participar do testamento, e de ter uma parte dessa grana. por quê? Como ela vai sobreviver se não vai ter mais ele mandando dinheiro para ela, toda segunda-feira, como ela disse que ele mandava, para ela poder manter as despesas. essa é a minha opinião. Estou falando mal, estou falando bem, estou dando a minha opinião e fazendo os meus questionamentos. Não dou uma vidente, um vidente diferente, um vidente que não mente. Se inscreva no canal, compartilhe, deixe seu like. Preciso chegar a 30 mil inscritos para poder botar um membro no canal. Valeu, tamo junto, até o próximo vídeo e fim de papo.